Na minha infância também queria família estruturada Fazer vestibular, ter cachorro, carro, casa Sem pagar de vítima, mas não tive nada disso Eu sou estranho e desde sempre minhas visões me fazem ser sozinho Eu sentindo o peso da livre escravidão Sem saber aonde tudo vai parar Eu tenho medo de cair na depressão Mas sou tão covarde que nem consigo me matar Governo, religiões, tretenimento, matando leões Dando vazão ao enredo da destruição, dos valorizais Sentimentos quanto dos meus vou ter que ir Pra vocês verem que tá tudo invertido Se eu morrer todos estavam comigo Se eu perder todos já sabiam Se eu vencer já acreditavam Vão me julgar de qualquer jeito Sem entender as minhas lágrimas E o que me resta é ter fé que tudo vai melhorar Enxergo um futuro pleno Só basta eu conquistar Eu saio do raso Pois não mesmo podia me afogar Eu tô no fundo Sou guerreiro Me adapta em qualquer lugar Hoje deixo de ser Coletivo estruta Evita sem compreendida E termina como o cabulho Eu tenho parentes sim Gosto deles com certeza Mas onde estavam Quando senti fome Minha mãe tava presa Minha soberba é tão imensa É Piquidon na Islândia Tu tava certa de fato Dizendo que eu não tinha esperança E que o capeta não veio Mas mandou o secretário Sinto falta A dona Luísa A minha avó Trazia paz e alegria na cabeça Quando recitava no minha hora E que ó Eu esquecia do tempo Que catava fruta na feira Vendi estojo e carteira Pra ajudar a manter o barraco Senti descaso do playboy Voltava pra casa Humilhado na escola O mais esquisito Problemático de psicólogo A chacota dos vizinhos Enquanto o cão me abraçava Em meia madrugada fria Resistia algumas horas Até brilhar a luz do dia E as neuroses de sempre Atrapalhar me fazia Desejar a morte Trazendo alívio a minha família E já cansado de ser O peso que não soma Desidratado do amor Ainda a merce da lua Me encontrando em cada poema Perecendo o amor Exalando a minha mágoa Aumentando o meu rancor E que o inverno interno Não venha inibir Nossa alma de amar Gabriel Pires